É verdade, colocar um coletezinho ali já ajuda bastante. Bola rolando para o Atlético e Grêmio, clássico do futebol brasileiro. Trigésima terceira rodada, vai se aproximando da grande área, Daniel Carvalho com a crinhota! Está! Espalmou o Vitor, mais Atlético, tentativa de cruzamento do Bernard, a bola amortecendo a defesa, tenta sair o Grêmio. Passou algumas instruções, Marquinhos, o cruzamento para a área, o desvio não vale mais nada, impedimento, levantou a bandeira. O Herman Brumelvani, marcado o impedimento do ataque do Grêmio, olha só, na repetição. Não há dúvida, está realmente à frente o André Lima ali no momento do toque, portanto estava impedido. Gol anulado do Grêmio, cima do Atlético, Daniel Carvalho na velocidade, conseguiu encontrar um caminho, tocou na direita para o Neto Berola, já invadiu a área. Bateu para o gol e a bola saiu. É tiro de meta para o Grêmio. A jogada do Daniel Carvalho foi sensacional, ele roubou a bola lá atrás e veio levando, veio levando o Neto aí. Ele errou um pouquinho na hora do chute, a bola bateu. Desce o Grêmio, Marquinhos, a bola na esquerda para o André Lima, o toque de primeiro, escudeiro no canto, passou à direita do goleiro Renan Ribeiro. O cu cabela do campo, gesticulando para o CNM, do tipo, e as faltas. Mas parece que os jogadores do Grêmio também tem o que reclamar, não é? Foi nada. É, nessa aí não foi não. É, Neto Berola, jogada individual, bateu para o gol, Vitor! Spalmou o goleiro do Grêmio, o rebote com o Atlético Bernard, invadiu a área, ele encara a marcação do Mário Fernandes, levou a melhor. Contato, você vai ver aqui, olha aí o chute do Neto Berola, boa defesa do Vitor. Levantamento, agora um pouco mais forte, Hever! Brasileirão 2011, torça aqui! Adilson, Felipe solto! A bola sobrou! Gol! André! André para o Atlético! A comemoração da torcida, o Vinegra na Arena do Jacaré. Numa alegria só. O chutaço de fora da área do jovem Felipe solto. E dentro dela, a presença do atacante. Defesaça do Vitor no primeiro momento. E depois a conclusão do André. A bola na rede. Um para o Atlético, zero para o Grêmio. Cinco jogadores do Grêmio dentro da área. Levantamento feito, foi lá o goleiro Renan Ribeiro. Mandou para o escanteio, Hever e a reclamação do Renan. Wilson Luiz Senemi apontou para o escanteio. Escudeiro. Bola nas costas do Neto Berola, que cometeu a falta. Essa é expulso. Expulso, Neto Berola, segundo o cartão amarelo. E por isso o vermelho. Fez a falta em cima do Júlio César. Expulso, Neto Berola. Bob Faria. Reclama muito, Neto. Ele já tinha cartão amarelo, porque perdeu aquele no lance anterior. Você está revendo a falta aí que ele fez. No lance anterior, ele perdeu o tempo, deu um pontapé no jogador do Grêmio. Então, nessa aí, ele tomou o drible. O jogador do Grêmio ia chegar na bola e ia fazer a falta por trás. Falta para o cartão amarelo. Foi expulso. Ainda em campo, Neto Berola reclamando muito. De mansinho ele vai saindo, você revendo o lance. E agora a preocupação do Cuca. Com 10, o Atlético e o Grêmio no ataque. Marquinhos, dois jogadores na barreira. É falta para o Grêmio bater. Fechada, cobrança. Renan Ribeiro. Por ali, a bola cabeceada. Os jogadores do Grêmio, na reclamação, pedindo o desvio na defesa. Do Atlético, a gente revendo. Olha só. Eu fiquei com a impressão de que a bola bateu na mão do Renan. Daniel Carvalho chuta muito bem. O Daniel bateu. Colocado no travessão. A cabeçada do Pierre e a bola para fora. Lindo chute do Daniel Carvalho. Reveja. Foi nela o goleiro Vitor. Segue um para o Atlético, zero para o Grêmio. Bob Faria. Linda imagem. Bela cobrança. O Vitor ali na bola. Para ele foi normal. Para o Wilson no ICMM. A bola tocada para o Mário Fernandes. Bateu na trave. Um chutaço na trave esquerda do goleiro Renan Ribeiro. Agora as mudanças, Marcos. No Grêmio, o Leandro entra no lugar do Fábio Rochenbach. E no Atlético, o Richarlison entra no lugar do André. André Lima tocou para o Douglas. Ameaçou o chute, Douglas. Clareou para ele. Soltou o goleiro Renan Ribeiro. Corta, Serginho. A bola para o Grêmio. Quando terminou o primeiro tempo, você está revendo aí a finalização. Quatro últimos colocados do campeonato. Que é o chamado Z4. Marquinhos Cabalhota. Está aberta a defesa do Grêmio. Cabalhota bateu. Gol. Gol do Atlético. Marquinhos Cabalhota. No momento em que o Grêmio era melhor em campo. A dancinha do João Sorrisão. No momento em que o Grêmio atacava mais. Estava levando mais perigo. Marquinhos Cabalhota. Aposta do técnico Cuca que deu certo. O domínio feito pelo Cabalhota. Ele encarou o Rafael Marques. Encarou nada. Fez o domínio. E chutou no canto direito do goleiro Vitor. Dois para o Atlético. Zero para o Grêmio. Escudeiro. Foi para cima e passou pelo Hever. Renan Ribeiro. Defesaça do goleiro do Atlético. Cara a cara com o Escudeiro. Fez tudo certinho. Deixou o Hever no chão. Mão trocada do Renan Ribeiro. É escanteio para o Grêmio. Douglas na cobrança da falta. Com a canhota. Bateu direto. Cobrança perigosíssima do Douglas. A bola saiu. Passou ali à esquerda do Renan Ribeiro. Cantando o torcedor do Atlético. E termina. Termina a partida. Dois para o Atlético Mineiro. Zero para o Grêmio. Dois para o Grêmio. Dois para o Grêmio. Dois para o Grêmio. Obrigado.